Bom dia, bom dia, bom dia, ok, ok, vamos, meus queridos, é, essa aula não seria dada por mim hoje, tá, mas o nosso presbítero, nosso irmão Solano Portela teve que se submetir uma cirurgia na sexta-feira, uma cirurgia meio que emergencial, e aí que calhou que ele não pode estar aqui hoje, então vocês vão ter que me ouvir novamente, tá, hoje testemunho de Jeová, confesso a você que tive pouco tempo para ele parar essa aula, muito pouco tempo mesmo, então pode ser que algumas informações sobre eles eu não vou conseguir passar de forma precisa, mas fique espírito de oração aí para Deus me dar graça, tá, às vezes a gente consegue descobrir alguma coisa nova conversando com vocês, mas vamos pedir ao Senhor novamente, como foi na semana passada, que o Senhor nos dê a sabedoria de saber usar aquilo que iremos aprender agora, não para simplesmente zombar ou quem sabe fazer qualquer outra, qualquer tipo de manifestação com aqueles que são adeptos, testemunho de Jeová, mas que o Senhor nos dê amor por essas pessoas, e eu quero que você entenda, como eu falei na semana passada, que a nossa intenção aqui não é falar mal da pessoa que é testemunho de Jeová, nossa ideia aqui não é falar do caráter da pessoa, nós não estamos julgando isso, o que nós estamos nessa manhã que nós iremos fazer é confrontar os ensinos deles, a luz da palavra de Deus, então a nossa ideia é tentar trazer luz diante da escuridão que eles estão vivendo, e a nossa oração sincera é que eles possam enxergar nisso um ato de amor, é fato como falamos na pregação, nós cremos que a verdade gera ódio, então pode ser que aquilo que iremos falar nessa manhã, e se você falar para o testemunho de Jeová, ele vai olhar para você e vai enxergar você como um opositor, como um enviado de Satanás, e você vai querer te bater, pode ser que aconteça isso, mas pode ser que aconteça o inverso, pode ser que Deus use a sua vida em cima daquilo que você aprendeu aqui para abençoar a vida dele, ok? Querido, testemunho de Jeová, tem alguém que já foi testemunho de Jeová, ou é testemunho de Jeová? Não, né? Por que eu estou falando isso? Porque você já foi em algum congresso testemunho de Jeová? Alguém que já foi em algum congresso testemunho de Jeová? Alguém já entrou no salão do reino testemunho de Jeová? Duas pessoas. Se você está em um congresso testemunho de Jeová, provavelmente você vai começar a ouvir algumas besteiras. E se você refutar, você é expulso de lá. Então, é uma seita um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais nervosa do que os mormons na semana passada. Não são tão polidos assim como são os mormons, tá bom? É uma seita formada por pessoas, geralmente, que estudam, geralmente são pessoas engajadas, que aprendem as doutrinas e por aí vai. Quando você vai lá no site deles, isso no site oficial da igreja, tá? Os testemunhos de Jeová são cristãs? A resposta que eles dão no site é bastante interessante, porque eles vão dizer, olha, nós procuramos seguir de perto os ensinos de modo a agir como Jesus Cristo, acreditamos que não há um outro Deus, apenas Jeová. Quando alguém se torna testemunho de Jeová, ele é batizado em nome de Jesus Cristo. Fazemos nossas orações em nome de Jesus. Acreditamos que Jesus é o cabeça, ou seja, ele recebeu autoridade sobre todos os homens. E por aí vai. Só que no finalzinho, no finalzinho aqui da... Eu acho que tá difícil pra você ver, eu vou tentar ler. No finalzinho dessa resposta assim, no entanto, de muitas maneiras, somos diferentes de outros grupos religiosos chamados cristãos. Por exemplo, acreditamos que a Bíblia ensina que Jesus é o Filho de Deus, não parte de uma trindade. Acreditamos que a alma não é imortal e que não existe nenhuma base bíblica para dizer que Deus tortura as almas no inferno. Pela resposta do site, nós já começamos a ver que há algumas distorções teológicas e bíblicas do que é ser cristão. Algumas coisas são parecidas. A primeira vista, você olha e fala, é parecido com aquilo que nós queremos. Mas quando você começa a estudar um pouco mais de doutrina do testemunho de Jeová, você vai ver que é totalmente distinto daquilo que nós queremos sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo e por aí vai. Por isso, essa manhã, eu quero mostrar para você que a testemunho de Jeová é bem mais do que aquela dupla que, geralmente, no sábado ou domingo, bem cedinho, bate na sua porta acordando para falar de Jeová. É bem mais do que isso, testemunho de Jeová. Vou começar fazendo um resumo histórico. É importante situarmos. O fundador, Charles T. Russell, esse homem, ele nasceu nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1854. Como que ele fundou essa seita? Ele era muito perturbado pela doutrina das penas eternas, da condenação, do inferno. Então, ele se tornou simpatizante da doutrina adventista. E aí, ele abraçou, então, fervorosamente. Só que, Russell, ele possuía alguns pontos divergentes quanto o objetivo da vinda de Cristo, do que diz respeito aos adventistas. Do que diz respeito aos adventistas. Então, a partir daí, ele começou a ter um certo desgaste, onde acabou rompendo com a igreja adventista. Em 1872, ele lança os fundamentos do seu movimento, inicialmente com os nomes Torres de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Russell, assim como o Joseph Smith na semana passada, nós falamos, ele também era um homem que tinha um caráter um pouco duvidoso. Casou-se em 1879. Por várias vezes, essa esposa dele o levou ao tribunal por conta de maus tratos que ela sofria por parte dele. Não podendo mais suportá-lo, em 1887, ela divorciou-se dele. Então, em outras ocasiões também, a história relata que ele se viu envolvido com escândalos financeiros e acabou tendo que comparecer diante da justiça para esclarecimentos. Aí, o que vem logo após ele é o doutor, é o juiz, Joseph Frank Rutherford. Quando Russell morreu em 9 de novembro de 1916, ele foi substituído por esse homem, por esse juiz. Rutherford, ele teve uma particularidade, ele foi um homem bem distinto no que diz respeito à atuação do Russell. Ele foi, vamos dizer assim, na sua gestão, houve um grande despertar do que diz respeito ao crescimento dos testemunhos de Jeová. Então, na sua gestão, só para você ter uma ideia, ele lançou a revista Despertai com uma tiragem mensal que começava com um milhão de exemplares. Então, assim, ele foi um homem visionário, foi um homem que, quando ele assumiu a liderança do testemunho de Jeová, ele pensava em progresso, ele pensava em crescer. Só que aconteceu algo com ele, ele esteve preso também por algumas atividades anti-americanas, principalmente no início da Primeira Grande Guerra Mundial. Quando o Estado Unidos resolveu entrar, ele teve algumas atitudes que acabou levando à prisão. É por isso que o testemunho de Jeová, ele nutre um certo ódio por qualquer tipo de organização religiosa ou política. Então, se você conversar com o testemunho de Jeová, ele vai falar para você que ele não deve se submeter ao governo humano. Para ele é visto como oposição. Então, muitos entendem que a partir de Hulteckor, que foi um homem que foi preso, justamente por algumas questões e posições de doutrinas do testemunho de Jeová, alguns dizem o seguinte, a partir daí, os seguidores do testemunho de Jeová começaram a enxergar a política ou o governo como um opositor à sua causa. Ele morreu em 8 de 1942, com 78 anos de idade. E aí o terceiro, que foi o Ney Tancno, esse homem foi o que assumiu a liderança após a morte de Hulteckor, tá? E no início do seu mandato, ele escreveu um ensaio com o seguinte título, Testemunho de Jeová dos Tempos Modernos. Na afirmação desse ensaio, dizia, Deus, Jeová, é o organizador de suas testemunhas sobre a Terra. Então, foi esse homem que deu o nome, aquilo que nós conhecemos hoje como Testemunho de Jeová. Então, ele partiu, diz aí, as 43, 10, que diz, vós sois minhas testemunhas de Jeová. Então, a partir de nós, houve uma mudança, então começou a ser chamado como aquilo que conhecemos, Testemunhas de Jeová. E a expansão? Olha só, é apenas um gráfico aqui, foi o scoutzinho para você entender como é que foi. É lógico que aqui é bem sucinto, tá, queridos? Obviamente, teve mais atividades que eles fizeram ao longo dos anos aí, do que diz respeito à expansão. Em 1874, é fundada a Sociedade Curso de Vigia, Tratado de Sião. Em 1893, primeira grande convenção em Chicago, 360 pessoas e 70 batismos. Em 1919, início da revista Despertai. Em 1920 a 30, utilização intensiva do rádio de discos gravados. Em 1933, uma cadeia de mais de 400 estações de rádio, possuíam programas e estudos bíblicos da Sociedade Curso de Vigia. Em 1931, adota o nome, Testemunhas de Jeová, sobre liderança de Rutherford, só para você ter uma ideia, de 10 mil membros, em 1916, eles passaram para 100 mil membros, em 1942. E aí, com a morte de Rutherford, a era de uma liderança extravagante e personalista termina. E então, hoje, o Testemunhas de Jeová, eles são liderados por um conselho governante. Então, a presidência das reuniões do corpo governante era rotativa e por ordem alfabética. Esse é um mandato dura de um ano. Em um ano. De ano em ano, então, esse corpo governante tem uma presidência diferente. E quando foi que eles chegaram no Brasil? Chegam no Brasil em 1920. Então, de acordo com o Manuário do Testemunhas de Jeová, de 1974, os ensinos da Torre de Vigia chegaram ao Brasil depois de contatos de alguns marinheiros brasileiros com o Testemunhas de Jeová em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em 1922, em março, a sociedade enviou seu primeiro representante ao Brasil. Em 1923, foi publicada a primeira revista em português, a Torre de Vigia. Olha que coisa interessante. Um ano depois, que eles oficialmente estavam no Brasil, já havia publicação em português da revista Torre de Vigia, que é um dos carros-chefes da proclamação deles. Em 1940, o nome da revista foi mudado para Ataláia devido a suspeita do governo em relação ao nome Torre de Vigia. O Testemunhas de Jeová sempre teve uma relação meio conturbada com o governo brasileiro, principalmente na época de Getúlio Vargas. Então, nessa época, Getúlio Vargas achava que... Você imagina, Torre de Vigia. Então, tinha aquela briga, aquela ideia de comunismo e por aí vai. Então, você imagina como é que Getúlio Vargas pensou que era essa seita. Torre de Vigia estão aqui para nos bisbilhotar. E aí, para evitar qualquer tipo de dano maior, que se respeita à perseguição do governo, resolveram mudar então para Ataláia. E passou depois a ser chamado de Sentinela, que é o atual nome da publicação. Em 1940, a publicação da revista Consolação, depois passou a ser chamada Despertar. Então, hoje eles têm a revista, se eu não me engano, Despertar e Sentinela, que são as duas mais fortes que eles usam aí para proclamação. Você já viu aquele pessoal que fica na rua, realmente, parado de ônibus, com um estantezinho lá e tal, oferecendo livro, revista e tal. Torre de Vigia, você pode olhar que tem Sentinela e tem revista Despertar e lá. Tá bom? E hoje, números atuais. Queridos, olha só, no mundo inteiro, de acordo com o site deles, há 115.416 congregações, ou salões, né, testemunho de Jeová. E 8.201.545 publicadores ou seguidores. Um número bastante considerável, tá? O Brasil possui em torno de 795 mil seguidores. É quase o mesmo número que o presbiteriano. Tá? Quase o mesmo número. Estamos por aí na mesma faixa. E aí, quais são então as doutrinas? O que é que eles entendem e ensinam? Trindade. Vamos lá. O que é que eles falam sobre a trindade? Satanás deu origem à doutrina da trindade. O livro Seja Deus Verdadeiro. Eles dizem mais. Nimrod casou-se com sua mãe... Deixa eu ler aqui, porque ele acabou aqui na configuração que ficou um pouco apertadinho. Nimrod casou-se com sua mãe Semiramis e assim, no sentido, ele é o seu próprio pai e seu próprio filho. Aqui está a origem da doutrina da trindade. Então, pra eles, a trindade é uma crença inventada pelo diabo. Então, eles não creem na trindade. E aí, eles têm a explicação de quem foi que fundou essa... ou quem inventou essa mentira, né? Um contemporâneo de Teófilo, na África Centro-Etrional, um escritor latino chamado Tertuliano, é considerado um dos pais da igreja, da cidade de Cárcara, defrente da Itália, escreveu uma defesa de sua religião e introduziu nos seus escritos a palavra trímitas, quer dizer trindade. Naquele tempo em diante, a doutrina trinitária veio infectar cada vez mais a crença dos cristãos professos. Tal doutrina é absolutamente a lei, o verdadeiro cristianismo. Nem se encontra a palavra trias nas inspiradas escrituras gregas cristãs. Tampouco se acha a palavra trímitas, nem mesmo a tradução latina, latina da Bíblia, vulgar. No livro que tem feito a religião pela humanidade, parte 226. Queridos, como nós refutamos isso aí? Vamos lá, primeiro aspecto. Tertuliano, de fato, ele não criou a doutrina da trindade, mas ele apenas elucidou. O ensino do Sema de Jeová vai dizer que Tertuliano, ele inventou a doutrina da trindade. Isso aí, queridos, é tendencioso, injusto e mau. Por quê? Olha só. Você pode dizer que Newton, ele inventou a lei da gravidade? Ou ele simplesmente elucidou a lei da gravidade? Outra coisa. Tertuliano, ele inventou a doutrina da trindade ou ele simplesmente interpretou? Outra pergunta. O fato de Martinho Lutero ter defendido a doutrina da justificação pela fé ou do sacerdócio universal dos crentes, significa que ele inventou essa doutrina? Não. Ele apenas elucidou algo que já estava nas escrituras sagradas. Então, o que se respeitou a Tertuliano, se foi ele ou não, nós não sabemos de fato se foi ele ou não que inventou a... inventou não, né? Que trouxe o nome trindade para o círculo evangélico. O fato é que ele não criou essa doutrina, ele não inventou. Ele apenas interpretou essa doutrina a partir das escrituras sagradas. Segundo a reputação, a palavra trindade, assim como o salão do reino, o testemunho de Jeová, não estão na Bíblia. Eles dizem, olha, a palavra trindade não aparece na Bíblia, por isso nós temos que ignorar. Então, vamos pegar essa lógica, se for por isso, a palavra testemunho de Jeová não aparece na Bíblia. Salão do reino testemunho de Jeová também não aparece na Bíblia. Então, por conta disso, nós temos que descartar. Então, o que nós temos que entender é que nós não descartamos a possibilidade que Tertuliano, de fato, tenha sido o primeiro escritor da igreja a usar a palavra trindade. Três em um. Com o objetivo de dar forma a uma verdade implícita de Gênesis e Apocalipse. Nós devemos ter em mente, no entanto, é que descobrir uma verdade não é a mesma coisa que inventar a verdade. Como nós falamos essa manhã, a verdade não se inventa, ela se descobre. Trindade na Bíblia, reputação melhor. Você pode usar até a própria Bíblia dele, tradução do mundo, que algumas passagens, eles não mudaram. Então, dá para você usar para argumentar em si. Então, olha só, a ideia de trindade se faz presente, pelo menos, nesse texto. Existem inúmeros, mas eu trouxe apenas alguns. A criação do homem, Gênesis no 26, o batismo de Jesus no Jordão, lá em Mateus 3, 16 e 17, a grande comissão, em Mateus 28 e 19, distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 14 a 6, e bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13. E aí, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, nós vamos ver o quê? Títulos divinos são atribuídos às três pessoas da trindade. Respeito do Pai, você pode olhar em Êxodo 22, respeito do Filho, João 20, 28, respeito do Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Não temos, então seguimos em frente. Vamos lá. Jesus, o que eles falam sobre Jesus? Olha só, quanto a pessoa de Cristo, a doutrina do Testemunho de Jeová, é essencialmente ariana, tá? Se identifica muito, muito, com algumas correntes heréticas surgidas lá no primeiro século da igreja. Então, o arianismo é uma heresia cristã que foi fundada no século IV por um bispo chamado Hário. O bispo, ele era um presbítero de Alexandria no Egito. Então, a doutrina principal diário baseava-se essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade. Então, ele dizia que Jesus Cristo é a premissa da criação e não o criador. Então, ele vai dizer assim, Jesus Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Então, é essa a ideia do Testemunho de Jeová. Então, alguns Testemunhos de Jeová dizem até que Jesus Cristo não passa de um mero arcanjo Miguel. Então, essa é mais ou menos essa conotação aí. Na morte de Jesus, eles vão dizer que Deus deu algum tipo de destino ao corpo físico de Jesus. Eles não creem na ressurreição física de Cristo. Eles dizem que Cristo, quando ressuscitou, ressuscitou como uma criatura espírita. Deus lhe materializou um corpo com aparência física. Então, eles vão dizer assim, olha, quando Cristo ressuscitou, o corpo dele evaporou e de alguma forma o que nós vamos ver é um espírito com aparência física. Eu não sei, eu não consigo entender, mas é por aí. Rejeição da divindade de Jesus Cristo, lógico, eles vão rejeitar isso. Olha o que diz aí, seja Deus verdadeiro, página 34, 35. Esse Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não todo poderoso como é Jeová Deus. Também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová trouxe à existência. Por isso é chamado o filho unigênico de Deus, porque Deus não teve associado ao trazer à existência seu filho unigênico. Ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênico, usou-o como seu obreiro associado a trazer à existência todo o resto da criação. Olha uma outra citação deles aí, é até cômica, né? Achei que se é Jeová, página 55 e 56. Até mesmo o filho unigênico de Jeová, que serviu como mestre de obras durante a criação. Jamais é chamado de criador ou de co-criador na Bíblia. E aí eles usam duas passagens, Provérbios 8, 30, Mateus 19, 4. Em resumo, o que se conclui dessas afirmações é que esse ensino é herético a respeito de Jesus Cristo. Eles estão dizendo que Jesus Cristo não é Deus, que sua vida humana foi simplesmente uma pessoa espiritual, que ele não é todo poderoso, que ele foi criado pelo Pai como as demais criaturas e coisas criadas e que ele não é autor da criação. como refutamos? Primeiro, a Bíblia ensina e enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Textos como João 1, 1, Romanos 9, 5 mostram Cristo como Deus, Cristo Todo-Poderoso, Mateus 28, 18. Cristo não foi criado, mas é eterno, João 1, 18, João 6, 57, João 8, 19. Cristo é autor da criação, João 1, 3, Colossenses 1, 16. Então, são textos que podem te ajudar a refutar o que diz respeito à divindade de Jesus Cristo. Existem promessas no Antigo Testamento a respeito de Jeová que são cumpridas e interpretadas no Novo Testamento referindo-se a quem? A Jesus Cristo. Então, olha só, se você comparar Isaías 4, 3, 4, Lucas 1, 68, 16, 16, você vai ver que há essa conexão entre Jeová, promessas sobre Jeová, e no Novo Testamento apontando para cumprimento de Jesus Cristo. Tem êxodo 3, 14, com João 8, 56, 58, Eremia 17, 10, com Apocalipse 2, 23, aí é 60, 19, com Lucas 2, 32. Uma terceira reputação sobre a divindade ou sobre Jesus Cristo, né? Atributos inerentes a Deus Pai relacionam-se harmoniosamente com Cristo provando a sua divindade. E aqui, queridos, olha, como eu falei para vocês, não sei se foi ato falho deles na hora de traduzir a tradução Novo Mundo, mas algumas passagens eles não mudaram. Então, dá para você fazer associação usando a própria Bíblia deles. Dá para você usar a Bíblia deles mostrando que há associação entre a pessoa de Jeová no Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo e o cumprimento no Novo Testamento, mostrando e provando a divindade de Jesus Cristo. Então, coloquei apenas alguns exemplos, né? Primeiro e último, Apocalipse 1, 17, 21 e 6 Senhor dos Senhores Apocalipse 17, 4 Senhor de todos e Senhor da Glória Atos 10, 36 Rei dos Seis Isaías 6, 1 a 5 João 12, 41 Fundamento da Igreja a vida perdoador de pecados preservador de tudo onipresente onipotente onisciente salvador apenas alguns exemplos aí para você poder reputar. E aí, vamos lá então Espírito Santo O que é que eles falam sobre o Espírito Santo? Vamos lá então O que é o Espírito Santo de Deus? Nas suas palavras iniciais a Bíblia diz que o Espírito Santo também traduzido por força ativa de Deus se movia por cima da superfície das águas Gênesis 1, 2 No relato sobre o batismo de Jesus descreve-se Deus como estando nos céus enquanto que o Espírito Santo testia sobre Jesus como um pombo Além disso, Jesus se referiu ao Espírito Santo como um ajudador Revista Despertai julho de 2006 Eles vão dizer o seguinte Paulo, o Espírito Santo não é Deus nem é uma pessoa Então, segundo os ensinamentos que nós acabamos de ver o Espírito Santo é simplesmente uma força ativa como o fogo como a eletricidade mas o que nós podemos refutar em cima disso Primeiro há uma interpretação tendenciosa contra a divindade do Espírito Santo Deixa eu voltar naquele texto para você poder entender Repare como a revista Despertai é tendenciosa Olha como é que é feita a pergunta O que é o Espírito Santo e não quem é o Espírito Santo Então, já começa por aí já começa tendo uma certa distorção Então, você imagina quando você começa lendo o que é o Espírito Santo para o leitor já leva uma conclusão de impessoalidade no que diz respeito ao Espírito Santo Observe também olha só a grafia do Espírito Santo como é que está Minúsculo em letras minúsculas induzindo o leitor a não concluir a identidade correta do Espírito Santo que é justamente Deus Então, a Sistema de Jeová eles entendem que o Espírito Santo é uma força ativa e como força ativa não é um ser pessoal ok e outra coisa que eles vão dizer olha só lá em Gênesis 1,2 eles vão dizer que a palavra ela foi traduzida como força ativa da parte de Deus por quê? porque a palavra usada lá em Gênesis 1,2 para Espírito no hebraico é Ruash no grepe Neuma que tem o sentido de vento pode ser interpretado como vento então eles vão dizer assim todas as vezes que essa palavra aparece apontando para o Espírito Santo na verdade está falando sobre sobre vento só que entenda o seguinte se nós formos usar esse princípio de que toda palavra quando aparece vento tem que ser interpretada pneu morreu tem que ser interpretado como vento quando você lê João 4,24 o que está escrito lá? porque Deus é Deus é Espírito mas se formos usar o princípio deles Deus é vento ou se você lê Efésios 4,30 falta dizendo para não entristecer o o vento de Deus tá? então olha só nós temos que entender é que o contexto ele indicará a tradução correta da expressão vento Ruash ou Pneu tá? você não pode dizer o absurdo como eles dizem olha lá quando aparece essa expressão tem que ser apontado tem que ser apontado como vento ou uma força ativa da parte de Deus tá? então é uma é uma interpretação tendenciosa segundo a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa a Bíblia fala sobre o seu intelecto tá? a Bíblia fala sobre a sua sensibilidade a Bíblia fala sobre a sua vontade então alguns textos bíblicos aí que vão apontar justamente para isso a Bíblia trata o Espírito Santo não como o que mas como quem é uma pessoa tá? então é uma pessoa que tem vontade que tem sensibilidade que tem intelecto e por aí vai a Bíblia também vai nos mostrar nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia você vai ver que há uma conotação de divindade Espírito Santo Espírito de vida Espírito de santidade Espírito de Deus Espírito nosso Deus Espírito eterno Espírito do Senhor e por aí vai tá? então algumas algumas passagens que nos ajudam a respondê-los e usando a própria Bíblia deles aniquilacionismo tá? isso aí é uma outra doutrina que eles defendem o que eles defendem com isso? que o castigo eterno é um castigo ou punição que não tem fim mas dizer que tormento eterno para as almas mas não não quer dizer tormento eterno para a alma dos seres vivos o destino de todos que rejeitam Deus Jeová é a aniquilação ou segunda morte que é a eterna na visão deles Deus ele vai destruir todas as outras pessoas no planeta deixando apenas o testemunho de Jeová então se você não é você corre um sério risco de ser destruído por que que eles falam isso? porque a alma do homem não é eterna mas é mortal então ele vai dizer o seguinte olha como mortal a alma pode morrer então eles não fazem a distinção que eles fazem entre uma alma eles vão dizer o seguinte até um animal até um animal um cachorro tem alma a diferença entre ele e o homem é que o homem tem um pouquinho mais de valor mas ambos podem ter suas almas destruídas quando Jesus Cristo voltar e acabar com o povo tá? como é que nós refutamos queridos? interpretação literal equivocado de algumas passagens bíblicas os aniquilacionistas eles entendem literalmente palavras que falam sobre por exemplo sobre fogo tá? então quando há uma referência sobre a eternidade e fogo na ideia deles ali é literal e na visão deles o fogo irá queimar irá destruir os ímpios contudo nós não podemos interpretar dessa forma é algumas passagens bíblicas que mostram outras figuras sobre o inferno que não apenas o fogo e as passagens que falam sobre o inferno na bíblia apenas descreve o lugar a existência do lugar então nós temos que entender de forma foi usado como metáfora olha só trouxe alguns exemplos para você entender aqui exemplos de como é metáfora as passagens que falam sobre o inferno quando você lê Marcos 9 47 e 48 fala que o verme não será o que? consumido mas se o fogo destrói tudo por que que não destrói o verme? se for literal Mateus 25,30 o testemunho já vai falar assim ó lá é um lugar de fogo que vai destruir todo mundo tudo bem é um lugar de fogo mas também será um lugar de trevas se for trevas total como terá fogo? não seria treva total tendo fogo lá certo? e aí por último Judas 7,13 fala sobre negridão das trevas ou seja um lugar onde há ausência de luz então se formos interpretar de forma interpretar de forma literal a expressão consumido pelo fogo nós iríamos ver que essas passagens elas não batem com isso então nós não podemos interpretar literalmente as passagens que falam sobre fogo o que diz respeito ao inferno nós temos que entender o contexto e tentar identificar a metáfora e assim interpretá-la eles também queridos eles entendem que morte é um cessar de existir e não falta de relacionamento com Deus então eles vão dizer assim que a imortalidade só existe para quem está em Cristo quem não está em Cristo não possui esta imortalidade eles falam de imortalidade incondicional o termo que eles usam então qual que é o erro dessa posição a erro da posição oniquilacionista é pensar que a morte é um cessar de existir mas a Bíblia mostra que a morte não é assim morte tem a ver com o relacionamento com Deus tá então bíblicamente falando quem morre sem Cristo permanece o que? morto espiritualmente e eternamente por que? porque não tem um relacionamento com Deus então na visão do testemunho de Jeová a ideia deles é que você morre você morre e você deixa de existir então a alma pode ser destruída tá não é esse o sentido não é isso que a Bíblia mostra então se a alma é destruída não existe o que? inferno tá não tem sentido de ser inferno de ter inferno e aí eles vão dizer que que essa doutrina é criada pela religião organizada que não vem da Bíblia e o inferno é simplesmente o sepulcro de todos os seres humanos queridos eles vão dizer o seguinte olha que essa ideia de inferno é uma ideia que de tortura da alma eles estão dizendo olha isso aí simplesmente tortura que Deus é esse que vai torturar o homem Deus simplesmente destrói não tem sentido Deus torturar Deus prefere então destruir todo mundo e também tem um conceito dizendo o seguinte que se pregar sobre o inferno de certa forma exclui o amor de Deus na verdade não na verdade não tá a refutação que eu quero trazer pra você aqui é que primeiro o inferno é um assunto largamente tratado ao longo da Bíblia o próprio Jesus falou diversas vezes sobre isso nos evangelhos é compatível com o amor de Deus que apela hoje aos homens tá o Tim Keller ele fala que o homem ir pro inferno quando ele chega lá ele vai dizer o seguinte eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui então não é incompatível com o amor de Deus nós vamos ver que o inferno tem a ver com a justiça de Deus tá simplesmente Deus dando ao homem aquilo que o homem quis viver no pecado e viver eternamente separado de Deus tá não que isso evidencie o amor de Deus lógico que não mas o amor de Deus demonstrado hoje quando nós pregamos sobre a existência dele de repente seus pecados você vai pro inferno então demonstra o amor de Deus e ainda há salvação e ainda há porta de escape no que diz respeito ao inferno e é compatível com a justiça divina que tem reservado o céu para os salvos e o inferno para os pecadores impenitentes como mostra Apocalipse 20 versículos 14 e versículo 15 sono da alma então olha só segundo eles quem morreu hoje e é testemunho de Jeová tá dormindo tá tá esperando aí tá descansando tá esperando a volta de Jesus Cristo para que ele possa ressuscitar então a alma dele está num repouso sereno tranquilo até que Jesus Cristo volte e ressuscite e aí então ele vai se acordar desse som queridos a Bíblia não fala sobre isso a Bíblia fala que tanto o crente quanto o ímpio eles estão conscientes tanto no estado intermediário como no estado eterno tá basta você ver Apocalipse 7 19 a 17 né a visão dos glorificados ou Lucas 16 19 a 31 a parábola lá de Lázaro e Vico então quem está no inferno no estado intermediário hoje ele sabe que está lá porque ele não se entregou a Cristo e quem está no céu já está gozando das maravilhas de saber que foi salvo tá então a Bíblia mostra claramente que tanto o ímpio quanto o salvo no Senhor ele tem consciência plena tem consciência plena do seu estado atual também verdade verdade rejeição do governo humano tá eles queridos é ó eles não aceitam servir o exército jurar bandeira por quê? porque pra eles qualquer organização política organizada ou religiosa que não é testemunho de Jeová é do diabo tá então eles olham para o governo humano e simplesmente ignoram eu explico pra vocês que durante muito tempo teve sérios problemas com a justiça principalmente no Brasil diga sim 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 hoje eu tava até achei na internet tem um modelo de documento que eles fazem para entregar no exército sim tá ele perguntou sobre a liberdade de crença na constituição e aí de certa forma acaba que eles utilizam-se disso para não servir o exército jurar bandeira e por aí vai tá então são aberturas que eles tem na lei brasileira que eles conseguem fazer isso mas no início do trabalho deles aqui no Brasil eles tiveram sérios problemas com a justiça brasileira tá então é acho que tem uns 30, 40, 50 anos que mais ou menos eles conseguem viver em paz teoricamente né mas há uma rejeição e uma conta muito grande quanto ao sistema de governo brasileiro não aceitam e nos Estados Unidos não é diferente tá não é diferente então na ideia deles qualquer organização religiosa ou política que se opõe aos seus ensinos é visto como do diabo deve ser rejeitada combatida e ignorada queridos reputação para isso Romanos 13, 1, 7 Mateus 22, 15 e 22 da César o que é de César né nós devemos submissão às autoridades humanas porque são autoridades constituídas por Deus mas então não devemos de forma alguma bater de frente no que diz respeito ao governo humano exceto quando o governo se coloca contra aquilo que nós cremos e professamos aí a Bíblia dá liberdade para obedecer antes a Deus do que a homens caso contrário não tá então nesse ponto nós não temos como concordar com eles escatologia queridos o maior problema deles é aqui tá é lógico que trindade Jesus Cristo Cristo é problemático sim mas na escatologia é que nós vamos ver as maiores as maiores aberrações deles vamos lá então olha só segunda vinda de Cristo Jesus Cristo já veio ou vai vir o TJ já veio tá pra ele já veio é olha Cristo vem não em forma humana mas como criatura espiritual gloriosa ele vem portanto dessa vez não em milhação não na semelhança dos homens mas em sua glória e todos os anjos com ele beleza mas olha o que eles vão dizer logo depois alguns podem citar as palavras dos anjos esse Jesus que dentro de vós foi recebido no céu ainda virá do modo como vistes e ir para o céu atos 1.11 notem porém que este texto não diz que ele virá com a mesma aparência ou o mesmo corpo mas somente do mesmo modo e aí então a conclusão disso é que eles dizem que Jesus Cristo voltou à terra em 1914 tá expulsou Satanás do céu está atuando no sentido de derrubar a organização dele para estabelecer o reino teocrático milenial e vindicar o nome de Jeová então segundo o ensino do Rússio Cristo voltaria à terra e começaria o seu governo de paz no ano de 1914 só que aí aconteceu algo inusitado estourou a primeira guerra mundial e a paz aí você me pergunta como é que Rússio saiu dessa é lógico que ele saiu revelação qual foi a revelação que ele teve aí a data era correta equivoquei enquanto a forma o reino não terá caráter material e visível como havia anunciado mas será espiritual e invisível olhos da fé tem que ter olhos da fé para acreditar nesse reino aí então eles afirmam assim Jesus Cristo não veio de forma física mas ele veio invisível como locus lá no início que Deus havia criado tá então a ideia deles é que Jesus Cristo já deu uma passadinha aqui na terra tá por aí tá só que nós não podemos ver porque ele está de forma invisível e espiritual queridos olha o que a Bíblia vai falar Cristo voltará de forma visível e não invisível você lê Zacarias 12 10 Mateus 24 30 Apocalipse 6 15 17 você vai ver que a Bíblia fala sobre tocar de trombeta a ideia de que todo olho todo ouvido vai ser atento para isso mas então entender e ensinar que a volta de Cristo né será invisível e que ele terá um outro corpo que não o corpo que ele foi glorificado é totalmente contrário aquilo que as escrituras falam e outra nenhum homem sabe quando será a sua volta a não ser o Rússio o Rússio sabia quando Jesus Cristo iria voltar apesar que ele errou não errou ele se equivocou na forma não errou tá então é difícil porque na própria Bíblia deles tem essa passagem tem essa passagem tá a batalha do Armagedon o que que eles falam sobre isso vão dizer que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso Armagedon terminará em 1914 com a derrocada completa para o governo do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Cristo eles vão dizer como não se cumpriu tá então eles adiantaram isso vai dizer que Deus vai em breve travar a guerra contra a humanidade destruindo todos sobre a terra exceto as testemunhas de Jeová e eles vão dizer assim as igrejas cristãs provavelmente a presteriana está aí né serão as primeiras sofreram destruição então nós somos alvos dessa batalha segundo eles tá o que que a bíblia fala sobre Armagedon queridos Armagedon ainda não aconteceu mas caminhamos para ela então a batalha de Armagedon Apocalipse aponta para uma perseguição mundial que a igreja sofrerá perto da volta de Cristo você pega lá Apocalipse 20 7 a 10 nós vamos ver que a bíblia fala de um período muito curto de severa perseguição que aponta para a volta eminente de Jesus Cristo então a batalha de Armagedon bíblicamente falando ela não aconteceu mas nós caminhamos para ela juízo final vamos lá primavera de 1918 veio o Senhor e começou o juízo primeiro da casa de Deus e depois das nações deste mundo vamos lá então a refutação é simples queridos se o juízo final tivesse acontecido já estaríamos vivendo novos céus e nova terra isso é um fato tá porque segundo cremos a nossa posição posição milenista o juízo final será o último evento do grande dia na volta de Jesus Cristo então nós já estaríamos no céu e quem não está com Cristo novos céus e nova terra quem não está com Cristo já estaria no lago de fogo que é a expressão plena do inferno e aí vem então uma das principais doutrinas deles 144 mil salvos ou selados eles falam Apocalipse 14 1.3 a Bíblia é terminante ao predizer que o total final da igreja celeste será de 144 mil segundo o decreto de Deus eles usam também Apocalipse 7.4 como base para essa doutrina então a partir daqui surgiu o falso ensino de que só 144 mil salvos irão para o céu restante vai ficar aqui na terra ralé vai ficar aqui na terra tá então olha só eles vão dizer que isso é uma discrepância embora eles tenham milhões de discípulos afirmam que somente 144 mil irão para o céu com Jesus e que esse número é composto unicamente do testemunho de Jeová tá como é que faz para ir para lá tudo irá depender da quantidade de folhas distribuídos das obras distribuídas das obras realizadas tá então eles declaram nem toda testemunha de Jeová espera ir para o céu um pequeno rebanho de 144 mil tem essa esperança tá uma esperança pequena então o Deus Jeová Todo-Poderoso segundo eles limitou-se o número de 144 mil para tomar parte do corpo de Cristo e reunir-se com ele no reino celeste de Deus e aí eles vão dizer então aqui esse esse grupo aí né 144 os escolhidos eles viverão no reino celeste com Deus os demais salvos virão aqui na terra no paraíso terrestre isto é no reino terrestre de Deus tá então dizem que os 144 mil constituirão a única igreja porque o restante que vive no paraíso terrestre não fará parte dessa igreja então eles usam Mateus 12 32 para dizer que os 144 mil foram para o céu em 1914 quando Jesus voltou à terra espiritualmente os ressuscitou e os levou para morar com ele há uma outra linha dos TJs que defendem que os 144 mil são os ungidos de Jeová alguns vivem na torre de vigia e outros estão espalhados pela parte da terra então essa outra vertente dá um pouco mais de esperança pode ser que você alcance aí o número 144 mil na ideia dele os 144 mil são privilegiados que vão morar no céu restantes são inferiores que vão morar aqui na terra mesmo junto com os animais você já viu aquelas figurinhas que eles entregam nos livros geralmente tem um junto com o leão com o tigre com o urso é aquilo ali mas aquilo ali é a parte crente meia boca meia boca vai ficar na terra os tops vão lá pro céu refutação querido 144 mil é um número simbólico bíblicamente falando significa a totalidade da igreja da antiga e da nova dispensação quando você lê as passagens que fala sobre os 144 mil nós vamos ver que João ele ouve o número de selados ele não vê o seu número exato pois esses selados ainda estão na terra então só Deus sabe quantas pessoas seladas ainda ainda estão na terra então eu quero trazer pra vocês aqui rápido pra ver como é que nós chegamos a esse número 144 mil vou mostrar pra você como é que é simbólico olha só primeiro o número 3 na bíblia indica o que? indica a trindade aí você pega e multiplica por 4 indicando o número de toda a criação pois os selados segundo o texto vem leste, oeste, norte e sul tá essa posição que eu estou passando pra você é a posição milenista principalmente a ideia defendida por William Hendricks então logo depois você pega 3 vezes 4 que resulta em 12 12 indica a trindade operando no universo vou dar exemplo pra você quando o pai pelo filho no espírito executa sua obra salvadora na terra nós vamos ver o que? o divino 3 operando no universo que é tido como número 4 tá vemos na antiga dispensação 12 patriarcas e na nova 12 apóstolos para chegar então a compreensão da igreja da antiga nova dispensação temos que multiplicar o que? 12 vezes 12 que vai dar o que? 144 então apocalipse 21 fala que Jerusalém tem 12 fundamentos sobre esses 12 portais estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel então nas 12 nas 12 fundações tá nas 12 fundações são escritos os nomes dos 12 apóstolos lemos também que o muro é de 144 cúbicos de altura apocalipse 21 17 então a fim de enfatizar o fato de que a multiplicação a multidão dos crentes da igreja militante não é pequena esse número 144 é multiplicado por mil tá então um mil é 10 vezes 10 vezes 10 que vai dar o total de 144 mil é 12 vezes 12 mil tá então 10 vezes 10 vezes 10 indica um cubo perfeito isso é uma completa reduplicação tá então o número mil na na bíblia é sempre usado nesse sentido de algo total algo completo tá então nós entendemos que os 144 mil os selados das 12 tribos de Israel simbolizam o que o Israel espiritual a igreja de Deus na terra tanto na antiga quanto na nova dispensação tá bom e aí então apocalipse 14 4 diz que esses 144 mil são as primícias de Deus então primícias aponta para a separação ou seja estes foram dedicados para Deus esse irmão de Jeová vai dizer o seguinte não tá não é isso as primícias são para a ideia deles é assim que as primícias são o que vai morar no céu tá e o restante crente minha boca vai ficar na terra tá nós não cremos assim nós cremos que as primícias são para o Senhor versículos 14 e 16 de apocalipse 14 vai nos mostrar isso e o resto vai para Satanás versículos 17 a 20 então 144 mil na visão amilenista que nós cremos representam os eleitos a sua totalidade tá há também um equívoco deles com respeito a a ordem dos eventos escatológicos tá queridos a escatologia de SEMU de Jeová é mais uma prova vamos dizer assim com a herética essa seita acaba sendo tá ao contrário da teologia escatologia de SEMU de Jeová a Bíblia apresenta os eventos escatológicos na seguinte ordem coloquei um gráfico apenas para você entender nós já estamos vivendo o milênio nós já estamos na prisão de Satanás a libertação de Satanás por pouco tempo e a batalha do Armagedon então na sequência lógica depois a grande tripulação então o último dia ele começará com a volta de quem com a volta de Cristo seguido pela ressurreição do corpo juízo final novos céus nova terra restauração de tudo tá então o que o SEMU de Jeová faz é uma bagunça com isso tá ele inverte a ordem completamente tá então Jesus Cristo já voltou uma vez vai voltar de novo vai voltar a terceira e por aí vai beleza algumas curiosidades doutrinárias aí para você entender aniversários não tente cantar parabéns para o SEMU de Jeová ou se ele bater na sua porta convida ele para o aniversário ele não vai entrar tá por quê porque celebrar o dia do nascimento de qualquer forma é especialmente proibido se você enviar o cartão de aniversário ou receber o cartão de aniversário sem o SEMU de Jeová queridos isso aí é tido como uma ofensa e você vai para um comitê judicial oficial tá e a punição pode ser a desassociação do SEMU de Jeová transfusão de sangue lógico tinha que falar sobre isso queridos olha só para eles transfusão de sangue é um pecado mais hediondo do que assassinato mais hediondo então para eles é muito mais fácil perdoar um assassino do que alguém que fez transfusão de sangue tá morrendo não pode porque para eles sangue é vida tá e aí a ideia é assim ah que sangue é vida se eu passar o sangue para outra pessoa estou passando o que a minha vida para lá então eles são totalmente contra e que eles falam do cristianismo olha para eles o cristianismo queridos depois dos doze apóstolos desapareceu na face da terra tá e aí quem que restaurou Rússio quando ele funda aceita então a restauração então para eles todas as igrejas cristãos professam na verdade instrumentos do diabo e oposição eles tem uma cronologia um pouco um pouco engraçada eles tem alguns dados alguns números que eles dizem que foram revelados por Deus só para você ter uma ideia desses números vamos dizer assim os sete dias da criação de Gênesis tiveram a extensão de sete mil anos cada um totalizando uma semana de quarenta e nove mil anos vai dizer que Deus criou Adão no ano quatro mil e vinte e seis antes de Cristo a criação de Eva pouco tempo depois marcou o fim do sexto e da criação o início do sétimo então eles vão dizer o seguinte olha que aproximadamente nós estamos no ano seis mil de um período de sete mil anos que Deus deu para a terra então a ideia deles é que nós já estamos chegando perto né da consumação de todas as coisas no ano sete mil cruz queridos não tente dar uma cruz para o testemunho de Jeová não tente fazer isso tá por quê? porque para eles é símbolo é um símbolo religioso pagão é algo inventado por Satanás é demoníaco é para eles na tradução do novo mundo eles não traduzem que Cristo foi crucificado mas que Cristo foi pendurado numa estaca tá então eles abominam a ideia de a ideia de cruz desassociação aqui é como se fosse a excomunhão tá é a punição contra qualquer infração contra a sociedade torre de vigia e como é que como é que é feito isso? ele tem um comitê que julga a pessoa ela então ela é julgada a sentença dela é dita para todo mundo no salão tá em uma audiência pública e aí então qualquer pessoa do salão fica proibida de qualquer tipo de associação com aquela pessoa que foi excluída aí você fala e família no site lá eles dão uma certa abertura para a família mas eu conheci pessoas que a testemunha de Jeová que abriu mão e saiu é disso o seguinte olha que a perseguição foi da própria família a própria família que a testemunha de Jeová é é vê aquela pessoa como uma pessoa morta tá então é um testemunha de Jeová e largar testemunha de Jeová não é simplesmente abrir mão de conceitos teológicos que ele tem não é abrir mão às vezes de família é abrir mão de amizades de muitos e muitos anos é abrir mão às vezes de negócio tá então pra eles é algo bem mais bem mais sério dias santos olha pra eles queridos não existe dia santo e pra você ter ideia isso aí se aplica a qualquer tipo de feriado dia dos namorados dia dos mortos natal páscoa ano novo dia de ação de graça sexta-feira santa dia das mangas dia dos pais queridos qualquer coisa pra eles que diz respeito que foi instituído pelo governo é visto como pagão e eles não aceitam tá eles não aceitam vamos caminhar pro fim fonte de autoridade eles tem duas queridos tradução novo mundo tá que é a tradução que eles adotam uma tradução cheia de erros uma tradução que os próprios os próprios tradutores eles afirmaram que não conhecia o grego que não conhecia o hebraico na hora de fazer essa tradução então quando você pega a tradução você vai ver que há uma distorção em alguns termos tanto do hebraico quanto do grego simplesmente pra adequar-se às doutrinas erradas e heréticas que eles ensinam tá e revelações extra bíblicas basta ler as previsões da volta de Jesus Cristo feita por seus líderes e aí Cris pra gente apenas pensar um pouquinho como evangelizá-los primeiro com empatinho e amor tá não tente evangelizar um testemunho de Jeová com palavras duras ríspidas não tem que pensar que da forma que você queria gostaria que alguém falasse pra você do amor de Deus que você também pudesse falar a ele tá lembre que Paulo fez isso lá no sermão quando ele pregou lá no sermão em Atenas em Atos 17 outra coisa copiá-los quanto ao zelo e amor que divulgaram o reino de Deus queridos olha eles fazem muito eles fazem muito pela proclamação das ideias deles isso é louvável tem que ser copiado por nós quem dera tivéssemos metade do zelo que eles têm em proclamar aquilo que eles acreditam você pode falar assim mas eles fazem isso porque creem nas obras como critério pra salvação tudo bem mas nós temos certeza da salvação e não fazemos nem metade do que eles fazem e tem um detalhe aqui nós temos que prestar atenção que as seitas elas atacam e crescem justamente nas áreas em que a igreja evangélica deixa a desejar e se tem uma área que nós deixamos desejar se chama evangelização então nesse aspecto é louvável é louvável você ver um ônibus chegar num bairro de repente descer 40 pessoas e eles saem em dupla o mais velho ensinando o mais novo e eles vão de porta em porta batendo e por aí vai tá se tivéssemos essa mesma coragem e zelo eu acho que estaríamos acima dos 700 mil membros na igreja presteriana e por último confiar no agente de Deus é difícil você pregar para o sistema de Jeová pensa numa pessoa que viveu 40, 30, 50 anos sendo enganado é lógico que tem que argumentar intelectualmente tem mas acima de tudo confiar na graça de Deus confiar que o Espírito Santo tem poder para quebrar aquele coração mudar aquela vida e trazer restauração amém queridos e aí E aí